Também para comer desinjeitado. Estamos tudo meio encruado, mas está tudo lá com frio. Boa noite quem vai entrando aí, forte abraço, né? Hoje nós estamos tudo meio encruado aqui, também friozinho. Estamos com bastante frio, mas estamos com a sensação térmica aqui essa madrugada de... Quantos graus foram? Dois ou três vai ser. É, sensação não, a temperatura vai ser de dois a três graus aqui para nós essa madrugada. Vai ser um pouquinho gelado, né? Fazer inveja para o sul. É, depois, tomada que daqui desse para o sul, né? O pessoal do sul semana passada estava brincando comigo, falando que aqui não faz frio. Eu falei para eles, vai brincando, vocês vão ver. Hoje eu mandei para eles lá, a sensação térmica que veio para nós aqui, né? Não é brinquedo não, vai quase lá embaixo. Bom, boa noite aí a todo mundo que está entrando. A pé é friozinho. Bom, a lareira está acesa ali atrás, mas ela mesmo assim não está tendo o suficiente não, viu? A Manu está ali sentada perto dela, falou que ela não deixa apagar a lareira, porque a lareira é o que deixa nós mais acesos hoje, né? Forte abraço aí ao Clayton, né? Clayton, desculpa. Na Bahia. Deus é mais, na Bahia. Se fizer um frio desse eu morro. Olha, hoje está frio. Vocês nunca viram a chiqueira de blusa, né? Hoje eu estou até com blusa aqui, com a lareira acesa dentro de casa. Vocês fazem uma noção como que está geladinho por aqui, né? Forte abraço. Boa noite a todo mundo que está entrando. Ao Vitor, ao Reginaldo, a Parina, ao Vinícius. E aí, cara, está muito frio aí em cima ou não? O Diego Rose, que é aluno nosso. O Diego lá, aluno nosso. O Diego é do Sul, né? Ele está meio friozinho também aí no Sul, hein? Manda para aí. Você quer frio, o Reginaldo aqui? Está bem geladinho, não está muito bom, não? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perguntas aí que ficou da semana. Vamos tentar tirar um pouco de dúvida, ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor dos cavalos. Um abraço a Daniela Nascimento aí. Um abraço para o Matheus Ambelli, que é de Itirapur. Que estado será que é? Um abraço a Matheus Ambelli, né? Zambeli. Zambeli. Eu acho que não foi esse aqui do carro de boia aquela vez lá? Não lembro. Lembro quando você não foi parecida. Eu acho que é. Uma vez eu estava parecida e eu filmei um senhor com um carro de boia carregado em uma descida, né? E postei, pedi para ele na hora que eu falei, não pode filmar, pode filmar sim. Olha como que a coisa é interessante, né? E eu peguei, eu filmei, eu estava viajando para a parecida e eu filmei esse carro de boia descendo carregado. Eu não lembro quando está junto assim, eu tenho aí. E filmei, cheguei aqui, eu coloquei depois de alguns dias, em uma semana, acho que até mais, que eu cheguei em casa, eu coloquei na rede social nossa, na postagem nossa. Acho que dois, três dias, né? O filho desse senhor viu, catou o seu companheiro, né? Ele me agradeceu muito. Foi uma coisa que me chocou bastante, que me deixou bem marcado, né? A gente estava lá em, se eu não me paro a memória, foi aí, acho que de Cambuí, alguma coisa assim, eu não me lembro, ali pela redondeza do Morango, ali em Minas Gerais. E eles descendo lá com o carro de boia carregado, muito bonito. E eu coloquei aí, e por coincidência, né? O filho conseguiu ver e mostrou para o pai, foi uma coisa que me chocou, que me deixou bastante contente. Eu não queria esse nome, mas não sei se ele é ou não. Dar um abraço para o Fabrício, para o Júnior, que é de piquete, na Serra da Bantiqueira. Eu passo aí, quando eu vou para a Aparecida, na Serra da Bantiqueira, não sei qual é que é. Para o Pé da Serra. Para o Adenir, para o Geovane. Para o Adenir, para o Geovane. Para o Alexandre de Bauru, para o Leandro. Para o Alexandre de Bauru, para o Leandro. Para a Ellen, no Paraná também está frio. Para a Ellen, no Paraná também está frio. Para o Emmanuel, que entrou aqui. Para o Marcelo Bento. Bento, é Marcelo Bento. Para o Wanderson Carvalho. Forte abraço, boa noite. Tem uma pergunta já do Geira. Como acalmar um cavalo? Vamos aí, um abraço para o Júnior. Para o Geira, como acalmar um cavalo? É. Preciso saber, eu preciso a primeira analisar, né? Se o meu cavalo realmente está precisando ser acalmado. Ou se ele está com muito gás, muita energia. E precisa gastar essa energia, né? Muitos cavalos de cocheira, o que acontece? Eles têm um gás acumulado. Ele está preso ali, está parado. E a hora que a gente tira da cocheira no cabo, ou solta no piquete, ele sai a milhão, né? É o tempo dele. Realmente, eu pôr na guia. Por isso que eu falo muito para pôr o animal na guia. Se não é animal, andar na guia. Por quê? Meu animal pode estar cansado. Pode estar chovendo, não tem onde soltar. Eu pôr ele na guia. Eu posso ir na estrada. E pôr ele para rodar em volta de mim. Ele vai trotear, vai galopar. Vai dar uns pulinhos. Vai dar uns coispo alto. Vai brincar um pouquinho. Sempre na guia. Então, isso desestresa o meu cavalo. Isso acalma o meu cavalo para eu poder pegar ele, né? Para eu poder trabalhar com ele de uma maneira mais calma. Porque se eu não tirar esse gás antes de eu montar, esse gás vai estar acumulado na hora que eu monto, tá? Então, às vezes, eu acalmar o cavalo. Aí eu pegar e gastar um pouquinho desse gás, essa energia que ele está ali. Eu faço muito isso se eu tenho um piquete para soltar. Eu vou soltar antes da guia, deixa ele correr. Vou entrar ali, vou tocar, vou brincar com ele bastante. Preciso até fazer um filme desse mesmo. Brincando. Porque eu faço muito isso. Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer, para vocês terem uma noção como que é isso, né? Deixa eu só marcar aqui para eu não esquecer. Dá uma anote para o Bruno de Bauru também, para o Júnior Pazian. Mas com o Júnior Pazian, com o Bruno de Bauru, o Bauru é um pouco mais quente. Marcelo diz que lá no Rio está 40 graus. Olha, que gostoso. Agora a gente sente um pouquinho de falta do calor, né? Mas é... Eu gosto de soltar o cavalo. O cavalo tem que sair... Aquele gás de explosão que ele tem, ele precisa gastar. E não tem melhor maneira do que ele correr à vontade, dele poder pular, brincar, escoecer. É isso que é eu gastar essa energia. Para a hora que eu montar no meu cavalo, ele está o quê? Ele está um cavalo calmo. Um cavalo relaxado. Um cavalo na minha mão. O que é um cavalo na minha mão? Um cavalo na minha mão é aquele que está prestando atenção no que eu faço. Então, se eu posto na rede no pescoço, ele sai da rede. Se eu posto na parada, ele faz uma parada. Isso é um cavalo na mão, um cavalo obediente. Então, se eu tenho um cavalo com muito gás, eu nunca vou conseguir ter isso dentro, né? Se eu quero acalmar o cavalo, é dessa maneira que eu vou acalmar o cavalo, não é? Se é um cavalo garanhão, não adianta eu soltar ali no meio de um monte de égua que ele não vai se acalmar. Ele vai ficar cada vez mais com a tensão lá fora, mais alvoroçado, querendo ir para o lado das éguas, né? Então, no caso de um garanhão, eu tenho que soltar no piquete aonde seja longe de outros animais para ele gastar essa energia dele, tá? Por isso que eu gosto muito de... No meu sistema de manejo, qual que é? Animais que estão presos durante a noite e soltos durante o dia, né? A noite é mais frio, tudo isso, e o cavalo fica solto, tá? E durante o dia, o cavalo está livre para tomar sol, para andar, para correr, tá? Então, eu gosto muito desse manejo aí. Um abraço ao Marcelo, que entrou agora. Acho que é outro Marcelo, pelo jeito, né? É, para o Júnior, para o João Carlos. Para o Júnior, para o João Carlos, para o Pedro Paulo. Tem uma pergunta do... Emanuel, o cavalo não aceita cabresto. O que posso fazer? Se ele não aceita cabresto, é um cavalo chupo para mim, né? Porque o cavalo não aceitar eu chegar nele, porque o cabresto é uma coisa. Agora, ele não aceitar o cabresto é outra coisa. Ele não foi domado para mim, tá? Pode ser um cavalo que seja feito algum manejo aí nele, alguma coisa assim, mas nunca foi domado. Por quê? O cavalo, para mim, ele tem que seguir a minha mão. Então, se eu estou aqui de frente com ele, no carro do cabresto, eu guio para lá, ele tem que ir junto. Eu guio para cá, ele tem que ir junto. Para que eu montar esse manejo, às vezes, aqui com a mão, ele vai. Onde ele vai, minha mão na rede aqui, né? Ele vai estar indo comigo, tá? Então, se o meu cavalo não aceita, se eu tenho uma ferramenta que se chama redondel, né? Que a gente usa muito, eu vou pôr esse animal no redondel, e vou tocar, 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 até o que ele vai de frente primeiro. Ele olhou de frente para mim, eu vou lá e vou encaixar o cabresto nele, tá? E aí, eu não vou puxar esse cavalo. Eu vou catar esse cavalo, e vou puxar ele para o lado, vou encostar o cabresto nele, deixar o cabo firme, e vou puxar ele para um lado. Para ele fazer o quê? Para ele só movimentar a paleta para cá. Movimentar a paleta para lá, tá? A primeira coisa que eu quero do cavalo, é que ele movimenta a paleta para a direita e para a esquerda, puxando. Para ele entender que a hora que eu puxo, ele tem que ir para lá, puxa o cabresto e vem para cá. Aí, eu vou puxar para frente, vou puxar assim, vou segurar, tirar a folga do cabo na frente, ele vai esticar um pouquinho a cabeça, ele vai estar com a cabeça colocada, que vai fazer com a cabeça, e eu vou segurar e vou esperar ele, tá? Vou só travar para ele não voltar para trás, para ficar parado ali. Para ele, dar um passo para frente, ou dois passos para frente, outra coisa que você sempre quer fazer, vai dar um passo para frente. Dê um passo, eu relaxo o cabresto. E vou pedir de novo. E relaxo, vou pedir de novo. Para quê? Porque a minha intenção é de eu colocar a corda para a mão e carregar meu cavalo junto, tá? Isso que eu quero. Então, essa é a maneira mais certa de cabriciar cavalos, tá? Boa noite para o Mateusão, para o Pedro Maré. Boa noite para o Pedro Maré, para o Mateusão Duarte. É que no início aparece como Deiva Bride, não dá para saber o nome. Um abraço aí a Deiva, né? Não sei, 17 como que é. A gente tem uma pergunta do Cleiton, se marcou para nós. Tem, só tem uma do Alisson. Qual remédio bom para engordar a mulha e arredondar a anca? Comida. É nada, é assim, né? Primeira coisa que eu tenho que ver, se não tem um verme nesse animal, eu aqui faço um exame de fezes, tem um nome certo, mas exame de fezes, então você coleta um pouco de fezes, o itinerário leva, faz o exame, vem e verme fundo esse animal de acordo com o verme que a gente está tendo agora, tá? Seria o primeiro análise que eu faço. Depois disso, isso é comida mesmo. Comida de que maneira? Uma ração boa de qualidade, né? numa quantia certa, é claro que se eu pôr 4 quilos de uma vez só, não vai valer de nada, vai me dar uma cólica. Então a gente procura fracionar várias vezes ao dia, tá? E o que manda muito é uma fibra de qualidade, tá? Uma fibra de qualidade é o quê? É um feno bom, uma alfafa que seja, um capim na pie bom, por exemplo, se é capim picado, tá? Então quando eu forneço uma fibra de qualidade para um animal, uma ração de qualidade, a tendência dele é sempre engolhar, tá? Então isso quem vai poder te falar melhor realmente seria um médico veterinário de suas regiões, tá? Um zootecnista aí, que balancearia uma ração. O que a gente faz muito? É assim, eu pego a matéria-prima que eu tenho mais barato. O que que é? Ah, é o capim na pie. Então eu faço uma formulação da ração que eu preciso em cima do capim que eu tenho, né? Então eu analiso a fibra que eu tenho e faço a ração balanceada em cima. Isso é para fazer uma coisa bem complexa, né? Mas a grosso modo aí, o que a tropa come hoje e engolha muito é o quê? É o capim na pie ou o feno, dois quilos de ração de manhã, dois da tarde. E o que vai muito é horário, né? Não pode ser uma coisa uma hora, hoje vai às sete da manhã, amanhã vai às três da tarde e oscila. Não, tem que ser aquela meta de horário, meia hora antes, meia hora depois, ali é intolerável, tá? Pergunta do Cleito. Ele está com uma pota de um ano e meio, mestiça mangalaga, e ela já tem uma boa estrutura. Posso já estar charreteando? E qual ferragem de boca você indica ser correta? Nenhuma. A Melina já respondeu para mim, está mais ligeira, daqui a pouco ela vem aqui dela aqui também. Um abraço para o Alessandro. Um abraço, Alessandro Starvete. Alessandra, a Melina está mais ligeira aqui, porque ela até respondeu a pergunta aí, né? Embocadura? Nenhuma, tá? O que você pode fazer, antes de pôr alguma embocadura, você pode, você deve fazer o quê? É chamar o médico veterinário para ele analisar a boca do seu cavalo, né? Antes de pôr qualquer ferramenta. Quer dizer, eu posso iniciar o meu potro com um side pull, que é aquele cabreço com a bola dos lados para me ensinar a ele virar, e quando eu for pôr uma embocadura na boca do meu cavalo, já ter feito os dentes, né? Olhado se tem ponto de dente, se tem o dente de lobo, já tira esse dente de lobo, porque só vai... O que que faz cavalo pular? Medo, barrigueira apertada e dente, tá? Então, o cavalo sente uma dor no dente, a pressão é tão grande que ele estava pulando ali, tá? Então, essas são as três coisas que faz cavalo pular, tá bom? Então, o ver o dente é muito importante antes de você pôr uma embocadura de primeira vez, tá? Eu aconselho muito você estar fazendo isso. Mas vamos lá. O seu potro tem um ano, ele é uma criança, tá? Um ano e meio. Ele é uma criança pra mim, tá? Então, eu não vou charretear porque ele não sabe nem andar pra frente, tá? Esse potro ainda não é um animal que tá firme andando pra frente. Ele não tá. Você pode vir querendo assim, né? Então, a primeira coisa que ele precisa aprender é andar pra frente. Então, eu vou cabriciar esse potro, tá? No caso, se eu tivesse que mexer com esse potro agora, eu iria cabriciar ele, ensinar ele a andar na guia, tá? Fazer ele cruzar bastante a mão, entrar bastante com o pé embaixo da massa. Quando eu faço ele cruzar a mão, tá? Eu tô fortalecendo paleta, tô fortalecendo linha de dor. Quando eu faço ele entrar com o pé embaixo da massa, ele tá o quê? Ele tá se arqueando, né? Quando ele se arqueia, ele faz o quê? O lado de fora dele se alonga, né? É um alongamento. Então, quer dizer, ele tá fortalecendo a linha de dor pra aumentar meu peso. Isso é o que eu faço com o potro novo, tá? Ensino ele que ele é um pra cá, ele que ele é um pra lá. Quantas vezes eu vou mexer, né? Antes que venha a pergunta já, ó. Quantas vezes eu vou mexer no potro desse? Uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, tá? Bem devagar. Eu não uso cháretes acabados, tá? Mas pode ser que venha algum cavalo algum tipo que eu preciso charretear, que ele queira me carregar alguma coisa pra charretear, tá? Mas se eu começo a mexer com um cavalo com um ano e meio, é muito difícil que eu vou ter que charretear esse animal. Por quê? Porque ele já tá na minha mão, tá? Eu preciso ensinar muito esse cavalo a cruzar as mãos, a entrar com o pé embaixo da massa. Isso que a gente tem que ter muita noção, tá? Até amanhã, o assunto de amanhã vai ser o erro mais frequente que a gente tem nas tropas, tá? Amanhã o assunto vai ser esse. E quem quiser saber qual é o erro mais frequente que a gente tem, vai saber amanhã, tá? É o que leva o cavalo, não tem outra conversa, tá? Então faz esse cavalo cruzar bastante as mãos, entrar com o pé bastante embaixo da massa, sair com essa garupa, né? Movimentar essa paleta andando pro lado. Eu gosto muito de fazer o quê com o outro? Eu trago o focinho dele um pouquinho pra dentro, né? Nós estamos com a faísca aqui. E põe a mão na paleta dele aqui, eu faço e empurro a paleta dele, ele acaba um pouquinho pra dentro, sempre leve e empurra a paleta. Por quê que eu quero? Eu quero que ele cruze a mão de fora, né? Pela frente, tá? Então ele vai começar a cruzar assim, ó, e sair com a mão. Pra quê? Pra ele já ir criando habilidade, agilidade. Isso vai lá na frente fazer muita coisa. porque o José Mão ele tá levando a paleta, tá? Isso vai adiantar muito em animal. Um abraço transparente. Pro Pedro, eu falei. Pro Lúcio, pro Sérgio, pro Joemil. Vai devagar, um abraço pro Lúcio, pro Sérgio, pro Joemil. Kelly e Dionne, falou pra você mandar um abraço pro André, que tem cinco anos e também te acompanha lá. Boa noite, Kelly. Kelly, um abraço ao André. Tem cinco anos aí, vai ser futuro tropeiro. aí, ó, se Deus quiser, né? Abraço, André. Pro César. Um abraço pro César. Pro Bebeto, pro Manuel, que também tá lá com a esposa. E o Estevão. Um abraço ao Manuel, ao Estevão. O Eberio. Tá na barriga, né? Vai ser o Eberio. E o Moraes. E o Moraes. Pra te abraçar, boa noite. Aqui tem o... Pergunta... José... Patrício, né? Uma boa noite. Pergunta do Giovanni. Ele tem uma égua que ele sente que pro lado esquerdo ele é mais travado. O que ele pode fazer? Não é que pro lado esquerdo é mais travado, tá? O animal é gerado torto, né? Acho que às vezes o Alessandro sabe falar melhor do que eu, né? Então, ele saiu que ele falou que ele vai entrar em aula. Qualquer dúvida pra mandar, que depois ele responde. Tá. É assim, o animal é gerado torto, né? Na barriga da mãe. E pro lado esquerdo, né? Então, ele é gerado torto pro lado esquerdo. Então, a costela, a linha, né, dele já é torta pro lado esquerdo, tá? Por isso que a gente fala muito que o cavalo tem muitas dificuldades pra virar pro lado direito porque ele é gerado já assim, né? Torto na barriga da mãe, tá? Pra esquerdo, no caso, pra esse lado. Então, tudo que eu vou pedir pra ele fazer cruzar a mão e ir pra lá é difícil pra ele. Pra cá é fácil, pra lá é difícil, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Cruzar a mão desse cavalo. Eu tenho que fazer esse cavalo movimentar a paleta, tá? Então, eu tenho que ensinar o que ele? Eu tenho que ensinar ele, fazer movimentos que ele vai fazer daqui com a mão. Uma mão pela frente da outra e vai sair, tá? Uma mão pela frente da outra e vai sair. Eu tenho que fortalecer muito isso no meu cavalo. Pra toda vez que eu levar a mão na rédea, ele já saber que ele tem que fazer isso daqui, com a mão. E não isso daqui com o pé. Geralmente, quando você vira, o que ele faz? Ele faz isso daqui com o pé. Ele vira de bunda. Não, eu quero que ele faça isso daqui, ó. Que ele vira pra sair. Não que ele vira a bunda pra sair, tá? Então, é o movimento que eu preciso. Eu preciso fazer o meu cavalo sempre cruzar a mão pela frente, tá? E isso é o que eu falei agora que eu faço com o pôtomo. Então, antes de eu montar, eu faço isso, tá? Eu montei. Eu vou guiar muito esse cavalo. O que é guiar o cavalo? Eu tô aqui com o cavalo. O que eu faço? Eu põe o bico do cavalo pra dentro. No caso, eu vou virar pra minha direita. Eu põe o bico do cavalo pra direita. Eu quero olhar aqui de cima e ver o canto do olho do meu cavalo, tá? Então, eu puxei o bico do cavalo. Deu pra entrar dentro no sino. A mão de fora, ele encosta aqui. A mão de fora, leva ele. Porque se eu torcer com a mão de dentro, ele vai virar só pra bunda. E se eu encostar a mão e empurrar ele, ele vai virar de que jeito? Ele vai forçar ele a cruzar a mão e entrar com essa paleta. E é isso que faz com que o meu cavalo fique leve de frente, tá? Um abraço pro Marcelo de Orofino. Um abraço pro Marcelo de Orofino. Já passei aí. Já passei. Guilherme do Paraná. O Edson Bombeira que tá lá com a filhinha dele. A Antonella. Um abraço pra Edson aí. Um abraço pra Antonella. Não responde já. A Antonella, acho que eu... Não, não. Não, ele mostrou uma vez e era a mula dele. É. É, peraí que me perdi no negócio aqui agora. Depois, quem quiser me mandar uma foto dos filhos, aí vem a live dos filhos, manda aí que a gente põe no canal aqui pra ver que estamos incentivando também a futura geração. Muito legal isso. Bebeta de Fruital, Minas Gerais. O César falou que ele perdeu a live com o veterinário. Fica salvo. É só procurar pelo dia. Ah, é só procurar lá. Tem a live de quarta e também a live de sexta. Tá no IGTV, no canal e no Instagram. É, no Facebook também ficou salvo. Aham. É, no YouTube também tem. Mandar um abraço pro Juninho Braguim. Um abraço pro Juninho Braguim. Pergunta do Lúcio. Levantador de corrente é mais indicado para cavalos ou moares? Moares. Espece. Levantador de corrente no moar a gente usa, tá? Três dias só. Não passa de três dias em moar, tá bom? Então eu vou pôr um levantador de corrente no moar, vou trabalhar três dias e vou tirar fora, tá? Esse é normal. Não é mais pra precisar usar. Se precisar usar, provavelmente eu estou trabalhando de maneira errada, tá? É uma ferramenta de correção. Da mesma coisa como se fosse um abrigão, né? Eu tiro o levantador de corrente até encomendei um. Eu tiro o levantador de corrente, tá? O meu perdi. E eu ponho um abrigão espinha de peixe, tá? Aí vai trabalhar mais dois dias com espinha de peixe e eu tiro e vou com o abrigãozinho normal, tá bom? Então são ferramentas de correção, tá? Um ar novo também não se usa levantador, tá? De corrente. Ele vai usar só o espinha de peixe, tá? Isso é no meu modo de trabalhar, tá bom? Tem pessoas que trabalham de maneira diferente, mas essa é a minha mão que eu trabalho assim, tá bom? Dá uma noite para o Francisco, para o Alessandro, Vitória da Conquista, da Bahia. Tem um monte de gente da Bahia, né? Abraço a Francisco, ao Alessandro, Vitória da Conquista. Morales, é de Mangueirinha, no Paraná. Morales, é de Mangueirinha, lá no Paraná. É, o Lucas de Piracicaba. O bombeiro está perguntando se ele perdeu a pergunta. Ainda não. Não. O Lucas de Piracicaba, eu estou para ele aí na selaria Barriquelo. Isso. Está na hora aqui, bombeiro. Já já a gente já faz a pergunta do Bebeto. A potra que no meio da doma se assustou com um saco de estope e pulou com a cela. Agora ela tem medo de barulho de plástico e não deixa montar. O que ele pode fazer? Vamos botar a doma. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer um vídeo, a gente está chamando agora de saquinho milagroso, tá? Eu estou devendo esse vídeo porque eu estou... Nós estamos na correria, mas amanhã acaba essa correria, né? Acredito que o fim de semana eu já volto a vida ao normal por aqui. Eu gosto de pôr um pouquinho de areia, de terra dentro do saco, amarro e jogo no cavalo e deixo o cavalo escoeciar, o cavalo pular, o cavalo... Até a hora que ele ceder para o saco. Ceder para o saco, eu ponho a cela e faço a mesma coisa. Eu trabalho com ele, se ele pular no cabreço na cela, eu deixo ele pular. Até a hora que ele tem que entender o quê? Que ele vai pular e aquilo não vai sair dali. Não é assim. O que não pode acontecer? Eu jogo um saco, uma lona no meu cavalo, um saco, e o meu cavalo sai pulando e ele se sente livre daqui a situação. Aí ele vai entender que para ele ficar livre, isso que não pode entender. O cavalo pode pular quando você está domando? O cavalo pode pular. O instinto dele pular, pular com a cela, sem aumentar, mas nunca pode deixar essa cela cair, nunca pode deixar esse saco, por exemplo, cair dele. Por quê? Caiu, volta em cima. Até a hora que ele entender que não adianta ele pular. Porque ele tem que aceitar aquilo. Isso tem que ser muito natural para o meu cavalo. Isso que eu tenho que ter muito em mente. Ah, meu cavalo tem medo de sacolinha. Vamos pular no estica essa colinha, vamos esfregar essa colinha nesse cavalo. Vamos amarrar numa cordinha, se eu não quero chegar esse cavalo muito agressivo, não pode chegar perto. Vamos amarrar com um pouquinho de peso, vamos jogar esse cavalo. Não se preocupa, a base do cavalo é o que leva o cavalo a vida toda, o que o cavalo vai levar aquela base. Então, se eu pular alguma etapa dentro da base de um cavalo, eu não vou ter esse cavalo pronto no final da vida dele. Quando eu precisar de alguma coisa, ele sempre vai estar me devendo alguma coisa. Então, o que eu gosto de fazer? O trabalho de base é bem feito. Um pouco por dia, um dia sim, um dia não, pula dois dias. Não tenha pressa para o seu cavalo de base, que é aquilo que o seu cavalo vai guiar para o resto da vida dele. Vou mandar uma boa noite para o Hugo, para o Hernandes, para o Hidalmo. Boa noite ao Hugo, ao Hernandes, ao Hidalmo. Se eu não me perdi aqui, a pergunta do bombeiro é... Um abraço até ao Jesus Cristo. Jesus Cristo... Everson, né? Que entrou aqui. O bombeiro. Ele vai castrar um burro. O que muda com relação aos benefícios? Muitos. Tá. Qual que é a vantagem de eu não ter um burro inteiro? Meu burro não vai querer ficar rufiando o égua no pasto. Primeira coisa, tá? Ele abaixa o hormônio dele, né? Então, ele não fica aquele animal que fica preocupado para os lados, prestando atenção em outra coisa. Ele passa a ficar mais concentrado no que a gente quer ensinar, tá? Então, e ele fica muito mais calmo, né? O que faz muito mula pular? Mula no cio, tá? Então, é a mesma coisa o burro, tá? O burro tá ali, ele é inteiro. E ele vê um outro animal ali, uma égua no cio, coisa e tal, ele vai ficar louco. Você vai ficar louco com ele. Ele vai querer te arrastar. E o burro tem um problema muito sério, né? Ele dá o pescoço para você e leva a paleta. Se ele levar a paleta, você nunca mais segura o burro, tá? E ele faz muito isso. A gente não pode deixar o burro aprender a fazer isso, tá? Ele tá aqui, né? Ele vai virar o pescoço de lado e vai ser a paleta aqui. Depois que ele fez isso, você pode esquecer. Coloca a cabeça para baixo, pode esquecer. Por isso que a gente só quebra o burro para cima, tá? Não quebra o burro para baixo para o encavalo. Tá bom? Mas é... Castro, Castro, depois você me fala que você vai ver a diferença só agora no seu manejo. Você vai ver. Depois de uns meses. É, claro, que são 60 dias mais ou menos que você vai ver a diferença, claro. Pergunta do Hugo. O potro não aceita ser cabrestiado. Depois que põe, puxa ele, ele apruma. O que pode fazer? É a maneira de que você tá chegando nele, tá? É o... Hugo. Hugo. É a maneira que tá chegando nele. Se eu não tenho um redondão, eu vou trabalhar num cercado pequeno. O primeiro que eu vou fazer, eu vou pôr esse animal para caminhar bastante, tá? Sem um cabresto, caminha, caminha ele para um lado, caminha, caminha ele para outro, tá? Faço ele parar e olhar de frente para mim. Quero que enquanto ele não parar e ficar de frente para mim que eu posso chegar e pôr o cabresto, tá? No meu modo de trabalho, eu não pego ele. Parou. Eu chego e ponho o cabresto e coloquei. Legal. Então agora, eu não vou arrastar esse puto, não vou brigar com ele. O que eu vou fazer? Eu vou puxar de lado, eu quero que ele movimente a paleta para um lado, aí eu vou para o outro lado, vou esticar o cabo, vou puxar, quero que ele movimente para o outro. Eu nunca vou chegar e vou dar tirão, né? Puxão, pode. Deixar o cabo bambu e dar aquele puxão. Eu sempre vou puxar, encostar o cabo, manter o cabo firme, aí eu vou dar puxão. O cabo firme, nunca é soco de pancada, sempre encosta e puxa o firme para cá, encosta e puxa o firme para lá. Meu cabelo vai trocar a mão para cá. Aí ele trocou uma mão, eu já alivio. Ele trocou outra, eu já alivio. Para que eu quero isso? Para ele entender que se ele for, ficou gostoso, para ele ficar bom. Se ele não for, eu vou arrastar ele. Eu vou arrastar ele. Aí eu vou para frente, vou esticar o cabo, ele deu um passo para frente e eu alivio. Eu esticoi o cabo de novo, ele deu dois passos e alivio. Eu vou ensinar para ele que ele tem que seguir, né, mal? Então, é ficar leve. Ele deu dois passos, no terceiro passo eu quero tentar puxar, ele só puxando o cabo, sem fazer força. Estiquei o cabo na palma da mão e eu quero que ele anda. Eu preciso fazer ele entender que se ele acompanhar o cabo do cabresto, vai ser bom. Se ele não acompanhar, vai ser ruim para ele, tá? Isso que eu tenho que sempre tentar fazer o meu animal entender. Senão eu vou ficar eu brigando com ele, força com força, se ele tem muito mais que eu. Ele sempre vai ganhar de mim, tá? Vou dar uma noite para o Eduardo, para o Geraldo, para o Rian. Um abraço ao Rian, ao Eduardo, ao Geraldo, né? Forte abraço, boa noite. Aqui entrou o Emanuel, Edson, ao Nelson Reis, forte abraço, boa noite. Só estou fazendo as perguntas, estou indo no meio da ordem, viu? Tá. Ó, respondeu agora há pouco, mas a pessoa não estava. Eu, Francisco, eu e meu pai, temos um amor de um ano e meio, já começamos a domar ela, fazendo carinho e ensinando algumas ordens. Mas ela no cabresto está muito duro, o que eu faço? É o mesmo esquema que eu acabei de falar. Puxa ela, ela deu um passo, você alivia o cabresto. Ela deu um passo, você alivia o cabresto. Por quê? Para o animal tem que entender que ele tem que ceder a pressão, ele tem que vir junto com o cabresto. Então, se eu ensino um animal a seguir a minha mão, se eu levo a minha mão para a direita, o meu animal caminha comigo, quer dizer, a hora que eu montar em cima dele, que eu pegar aqui e levar a minha mão, ele sabe que ele tem que seguir a minha mão. Aí ele vai ficar aquele cavalo levinho, aquele cavalo fácil de guiar. Agora, se já no cabresto eu tenho que ficar arrastando ele, a hora que eu montar em cima vai ser a mesma briga com ele, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Põe na guia esse animal, ensina ele a andar com a sua cabresto. Se ele está girando para a direita, paro ele de frente para mim, tá? Troco o cabo do cabresto aqui, aí eu posso catar a ponta do cabresto, eu gosto muito do stick, aquela varinha, que é o pão da dor do braço, e vou bater aqui. Eu quero que ele esteja parado aqui, eu inverti meu lado de sentido, eu quero que ele cruze a mão e saia. Então, eu ponho pressão. Segurei lá, indiquei que eu quero ir para lá, para a minha esquerda, eu ponho pressão aqui do lado direito. Então, ele cruzou a mão, eu já paro de bater. Para ele entender sempre que ele tem que seguir a minha mão. Seguiu a minha mão, não tem pressão, não vai bater, ele vai ganhar alívio. Então, ele seguiu, alivio. Seguiu, alívio. E põe ele para girar. Eu peço sempre, os pedidos têm que ser leves, para as respostas serem leves. Se eu pedir brigando, pedir forçando, a hora sempre vai me responder na força, sempre vai responder brigando comigo, tá? Então, isso que a gente tem que ter muito em mente. E controle de voz, né? Passo, passo para a direita, passo, passo para a esquerda, oua, para parar. Quero afastar, ou recuo, afasta, de maneira que você quiser falar com o seu cavalo, tá? Porque isso ajuda você muito lá na frente. Vou fazer a do Manuel, comprida antes que some daqui do Face. Ele está tomando uma potra, que quando foram levar lá para ele, o rapaz limpou, para limpar as orelhas dela, com o Torx no focinho. Como é que chama? Tem negócio que é a parte do focinho? Pito. O pito. Resultado, agora ela morre de medo do focinho e das orelhas. Ele já deu mel para agradar, já deu ração, já fez carinho, já deu banho de lona, mas está difícil. Ela não perde o medo. Diminuiu, mas ainda é muito sensível. O que ele pode estar fazendo? Ela funciona assim, ó. Ela estava com um cavalo esses tempinhos atrás aqui também, com o mesmo problema, né? Ele estava lá onde ele estava, ele pegou a bró, foi só para curar, carcava a pito nele. Quando chegou aqui para ir para a embocadura, realmente foi difícil fazer esse animal confiar na minha mão, tá? Então, o que eu gosto de fazer muito? Carinho na face do rosto dela. Muito carinho, tá? Então, é chegar, é passar a mão no rosto, é descer a mão ali na região da boca dela, é ir para o outro lado, é descer a mão na face do rosto, está devagarzinho, e levar o dedo dentro da boca dela, com o suro labial no cantinho, para quê? Para estimular ela a abrir a boca. Então, eu ponho ali a mão, tá? E faço uma cosquinha no céu da boca, assim, com o dedo, e ele faz o quê? Estimulo o meu cavalo a abrir a boca e tiro. Estimulo ele a abrir a boca e tiro. Aí, por exemplo, eu faço isso todo dia, uma, duas vezes por dia, sempre que eu estou perto dela, e um dia sim, um dia não, eu ponho a embocadura, eu abro ali, encaixo o abridãozinho, deixo o abridãozinho sem réde dentro da boca dela, por uns 40 minutos, depois eu tiro, tá? Bem encostadinho. Por esse tipo de abridão, que não vai trabalhar, eu vou encostar ele, porque ele já criando, deixando mais sensível, tá? a comissura labial desse animal. Faço isso por uma semana, por exemplo, um dia sim, um dia não, eu coloco a cabeçada, tá? E devagarzinho, eu vou mostrar pra ela, isso é um dia atrás do outro, é com calma, não tem como você tirar um trauma de um cavalo, se você não ensinar a confiar na sua mão, tá? E é, isso é mesmo. Então, evita o quê agora? Evita limpar a orelha dela, se ela não está com trauma de orelha, vamos esquecer a orelha dela, deixa a orelha suja, com pelo aí, tá? E vamos na boca dela, vamos trabalhar, um lado pro outro, põe a bocadurinha, tira, é bem suave, bem levinho, não adianta você querer brigar, não adianta você ir com pressa, tá? Porque é um trabalho calmo, e não tem outra maneira, não. Pergunta do Geraldo, é melhor trabalhar todo dia, ou dar uma pausa de um, dois dias a cada dia de doma? Ah, na doma, a gente vai falar, agora, precisa saber o que que é, né? Num treinamento de reggae, eu posso até praticamente ir todo dia, um dia sim, um dia não, depende do que que eu tô treinando no meu cavalo, tá? Agora, na doma, cada cavalo reage de um jeito, mas o que que eu gosto de fazer, que eu tava comentando ontem, né? Algumas vezes a gente faz como um puto. Eu gosto de, trabalho um dia, folgo dois, essa semana, trabalho um dia, folgo dois. Na semana que vem, eu trabalho dois dias, tá? E folgo três, dois dias e folgo três. Na outra, eu vou trabalhar três dias e folgar três. Depois, eu vou achar qual desses foi o melhor, mas geralmente, eu trabalho um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Não gosto de trabalhar todos os dias. Por quê? Porque eu deixo meu animal muito dolorido, né? Depende da fase, do estágio que ele tá, ele fica muito dolorido. Então, se eu trabalho todo dia, todo dia, às vezes ele tem alguma reação por dor, tá? Ele pode vir a palpar alguma coisa por causa de dor que ele tá. Então, eu acho que não... O cavalo tem volume muito mais rápido quando você dá pausas pra ele descanso, tá? Do que você querer vencer ele pela canseira. O Edson Bombeiro tá agradecendo você por ajudar nesse novo hobby que ele tá. Que ajuda a descarregar a tensão da profissão. Ah, é bom. É legal escutar isso. Pra nós, foi uma paixão, né? Nunca foi um hobby assim, gente. Pra nós, é uma paixão, uma ponte de renda e aos sábados é um hobby. Aos sábados, a gente não faz nada. Só passeio. Dá uma boa noite pro Sérgio Piton e pro Adelmo Braga. Boa noite ao Sérgio Piton. Adelmo Braga. É, o Lá de Analandia. É o Pedro fala que a cidade a gente... Nós somos? É, nós somos. Nós a gente somos. Nós somos de São Carlos, São Paulo, perto de Ribeirão Preto, né? É, o Lá de Campinas aqui. Boa noite pro Cris. Boa noite ao Cristiano. A pergunta do Everson. Como eu faço para saber quando o cavalo é quarto de milha é o Mangá de Moreno no Pernambuco? Tá. Difícil. Não é difícil, tá? É pro andamento. Um cavalo quarto de milha, né? Em um quarto de uma milha é o cavalo mais veloz, por isso que se chama isso. Ele é um cavalo que tem muito arranque, tá? Mas é um cavalo muito desconfortável pra andar. A passo a passo você vai sentir um conforto legal, tá? E num galope, mas no meio termo que a gente fala que seria um cavalo de marcha, seria a marcha, no cavalo quarto de milha é o trote. Você vai sentir um desconforto, você vai andar pulando na cela, tá? E fora a morfologia dele, né? Que ele é um pouco mais, tem um peito maior, tem uma anca mais quadrada, tá? Na morfologia dele. Um pescocinho mais curto, depende da linhagem. Mas vamos lá. O Mangá Larga, tá? Ele vai ter um pescocinho um pouquinho mais comprido, ele vai ser de um andamento mais macio, tá? Quer dizer, ele não vai ser ter um arranque tão forte, não vai correr tanto, mas ele vai te dar um conforto muito grande ao andar, tá? É a maneira mais fácil que eu acho de te falar. E a anca dele é sempre uma lanquinha mais baixa, tá? Porque, às vezes, você não tem esse conhecimento, eu falo, você fica meio perdido. Então, a melhor maneira que tem de você achar é isso, tá? O cavalo com a de Miller tem um andar duro, o cavalo Mangá Larga tem um andar macio, tá? Com conforto maior de cela. Então, o Mangá Larga é o cavalo brasileiro de cela, tá? Pergunta da Pathy Santos. Eu iniciei meu ponto no abridão, eu posso voltar ao side pull? Pode, mas é assim, né? Até a pergunta, essa pergunta também tem o... Então, do Gladstone, não sei se é... É, o Gladstone também perguntou isso, né? Não sei se é a mesma pessoa ou não, tá? É, eu não vou saber, tá no YouTube. Mas, vamos lá. O que o side pull me serve? O side pull serve para eu ensinar meu cavalo a virar para a direita, a virar para a esquerda, a sentir a pressão na área nasal e vir para trás, tá? Se meu cavalo já sabe virar para um lado, virar para o outro, tirar essa pressão, parar, dar um passo para trás, né? E já acabou a função do side pull, tá? Aí eu quero o quê? Eu quero que esse cavalo já comece a andar, mas com a minha rédea fechada, não é isso que eu quero? Aí já é o abridão, tá? É, por que a gente não... Procura não usar o abridão logo de cara? Procura usar o side pull primeiro, tá? Por que o abridão ele tem um pouco mais de ação, né? Ele pega na comestrua labial, ele faz a pressão da banca. Então, se eu tenho a possibilidade de indicar para o meu cavalo, para o cima do meu cavalo, quero que ele vire para cá, quero que ele vire para lá, tá? Fica muito mais fácil dele entender, né? E eu traumatizar menos a boca desse cavalo. Quando eu já estou com o abridão que eu quero puxar para cá, para lá, se ele já obedece, não tem para que eu voltar ele para um side pull. A não ser que eu quiser trabalhar com esse cavalo no estilo beatless, tá? Que é aquele estilo cavalo sem embocadura. Aí sim, né? Eu volto e vou trabalhar, trabalhar, trabalhar bastante sem embocadura. Mas se não é o caso, eu só tenho a tendência minha só a evoluir as ferramentas do meu cavalo. Então, passei pelo side pull, vou para um abridãozinho aí, tá? Agulho, abridão, onde que seja. Vai trabalhar bastante esse abridão, depois eu vou para um freio, tá? Posso ir para um freio correto, pode ir para um freio comum, aí é de acordo com o que é só a mão, tá? Mas não tem muito isso não. Já começou, tá guiando bem no abridão? Tchau, vamos para o abridão só. Esquece voltar para trás, tá? Pergunta do Nelson, é do Emanuel, quais são as vacinas obrigatórias para o cavalo? Tem na live de cabeça agora. De cabeça não vou lembrar, tá? Raiva, titânica, tripse. Depende da região, né? Depende muito da região, tá? A gente conversou muito sobre isso na live de quarta-feira, né? Quarta-feira falamos mais sobre quarta-feira passada com o médico veterinário Alessandro, tá? Mas faz diferente onde você está. Pergunta vem do... É, no YouTube. No YouTube, tá? Se você entrar no Instagram ou no Facebook, Starvet RS, você vai falar direto com o Alessandro, com o médico veterinário Alessandro, tá? E ele te ajuda muito nisso, tá? Mas é de acordo com a região, tá bom? Pergunta do Nelson, castrar o potro com dois anos e meio atrapalha o crescimento e engrossar o pescoço, ele tá com essa dúvida. Não, eu não gostaria que o meu cavalo engrossasse o pescoço, tá? Quanto mais grosso é o pescoço do cavalo, o que acontece? Menos agilidade ele tem, tá? Um pescoço muito grosso, muita massa na nuca dele, ele não vai achar conforto pra pôr essa nuca, tá? Ele vai ficar com o cavalo sempre mais devagar, com o pescoço muito pesado. Por quê? 60% do cavalo, porque o cavalo tá da pata da frente e é onde eu preciso mais leve pra ele criar mais agilidade nos movimentos, tá? Ele tem focinho, na frente o que o cavalo tem? Focinho, olho, orelha, nuca, pescoço e atrás que o cavalo tem só o rabo. Proporção muito desleal, né? E se aonde ele desce pra vir pra trás ecoando, então se eu tenho um cavalo muito grosso de pescoço, tá? Vai limitar muito isso, vai atrapalhar muito ele pra me dar esses movimentos, tá? Mas sim, quando eu castro um cavalo, a tendência é o quê? Ele vai parar, né? Com aquele hormônio, com aquela afogação e vai começar a engrossar, encher anca, vai começar a dar a forma de um cavalo mais maduro, tá? Um cavalo castrado com 4 anos dá uma conformação boa. A conformação de um cavalo de 4 anos castrado com um cavalo inteiro chegar é 6 anos, tá? Então você vê a diferença que é muito grande, tá? Pergunta do Paulo. Ele tem pegado muitas mulas que negam estribo. Como tirar essa barga? Eu preciso fazer um vídeo pra vocês como que a gente ensina o cavalo a encostar na cerca, como o cavalo, eu ensino o cavalo a encostar no cavalo morto no topo. Por quê? Pra começar a ensinar ele parar, perder o medo de negar estribo, tá? Falar aqui é um pouquinho mais difícil, na prática seria mais fácil de explicar, mas vamos lá, vou tentar te ajudar um pouco, tá? Eu gosto de fazer pé de amigo, eu gosto de manear o cavalo, o animal, né? Montar e desmontar várias vezes. Eu gosto do quê? Acho até o Mauro que postou, né? Mauro, não me lembro qual é o nome, num grupo, ele postou que tava treinando isso no cavalo dele, tava maneando, né? Que nem eu ensinei, mandou pra mim. E tava montando e desmontando, montando e desmontando, o cavalo começou a parar, tirou a maneia, monta e desmuta, monta e desmuta, o cavalo ficou parado. Mesma coisa com o ar. O ar começa a querer bater o pé no estribo, meu, tem alguns lugares que a gente chama pé de amigo, tem outros que chamam de suspensão cruzado, né? Que é a máfia esquerda pelo lado direito do animal, que tem a tendência dele pegar uma coisa e sempre o pé tá puxando pro outro lado pra poder montar e desmontar várias vezes esse animal. É o trabalho diário dele, principalmente o ar. O que que acontece muito? Se o animal é muito grande, é normal ele negar, porque as pessoas ficam muito tempo penduradas no estribo pra montar esse cavalo. Então a pessoa puxa esse animal pra cima, quer dizer, já torceu a cela em cima da cernilha, já tá dolorida a cernilha desse animal, a pessoa estriva ele e fica muito tempo pendurado, muito tempo fazendo força pra estrivar, pra subir. E o cavalo fica dolorido no lombo do animal, do moar, no caso. E aí o que acontece? Então eu gosto de chegar na cernilha dele aqui, no comecinho do lombo dele, e apalpar, apertar, ver se tá dolorido essa região, porque se tiver dolorido no cavalo, não vai deixar montar mesmo, tá? Então o legal é ensinar, é fazer isso, ensinar a encostar em topo pra diminuir, a diferença de altura e você vai começar a ter bons resultados com seus moares. É o que o Gerardo tá falando, ele tá tomando uma mula e tá ensinando ela maneada, igual você ensinou. E ela aprendeu a ficar paradinha agora. Isso. Uma coisa que eu até comentei pro pessoal, que mandaram pra mim, lembra sempre, primeiro eu tenho que ensinar o meu cavalo pra depois eu cobrar. O que é ensinar no caso de manear? Eu vou fazer uma maneia na mão da minha mula com um cabo grande, a mula não tem problema, uma mula não se mata, a mula eu posso amarrar a primeira vez que ela não vai de mula. Mas um cavalo, eu vou manear a mão dele, eu vou ficar com o cabo grande, porque a primeira vez ele vai tentar empinar, ele vai tentar se bater pra sair, pra você ter que cair. Então o que eu faço? Na hora que eu vejo que a coisa vai ficar feia, eu puxo o cabo e solto o pé dele. Aí eu volto e amarro de novo, duas, três vezes. Quer dizer, eu tô ensinando ele que a hora que eu amarrar é pra ele ficar quieto. Aí depois se eu vou amarrar, eu vou cobrar ele que ele fique quieto, tá? Então tudo que vocês veem em vídeo a gente fazendo, sempre lembre que você tem que ensinar primeiro, ensinar que é maneira eu vou fazer o pé de amigo, então eu vou fazer o pé de amigo do meu cavalo, vou deixar o cabra na mão, vou deixar ele escoecer um pouco, vou soltar, vou fazer de novo pra quê? Pra ele sempre aprender, tá? Porque senão ele se mata sozinho. Pergunta do Ademar Lopes, levantadora ou gag bit, é gag bit, né? Gag bit. É pro dia a dia ou é pra correção? Não, são ferramentas de correção, tá? Ferramentas de correção eu vou trabalhar o tanto que precisa, não passo de 15 dias no máximo, tá? Então é baixar a posição da cabeça, é pra mim colocar no meu animal, então é tudo provavelmente pro que você tá falando, as duas ferramentas são a mesma coisa, pra mim é baixar a cabeça do meu cavalo, tá? Então o que eu quero? Esse animal começou a entender, começou a baixar a cabeça pra mim tá bom, saiu daí. O que que acontece muito? Por que que o cavalo, às vezes é muito difícil pra ele baixar a cabeça? Porque ele tá com a coluna, né, com a caixa de costeladura, tá? Então eu começo a mesma por logo de cara um bad beat, um levantador, né, o que que eu faço, tá? Eu amoleço essa caixa de costela, amoleço essa paleta dele, deixo a caixa de costela dele embaixo da minha perna bem macia, tá? A gente fala, encostei a batata da perna ele sai, encostei a batata da perna ele sai. Porque quando ele soltar a caixa de costela, ele já solta a caixa de costela, ele automaticamente já começa a baixar o pescoço, a cabeça, e achar uma área, né, um ângulo de conforto pra ele. É uma coisa que você não acredita. Trabalha bastante caixa de costela no seu cavalo, que às vezes você não precisa nem de garbite, nem de levantador, tá? O Randel tá perguntando como você amola sua truquês de casqueamento? Vamos já ver essa pergunta. Desculpa, faz tempo pra me mostrar o que ele falar, tá? Eu amolo ela com lima e depois eu passo na pedra molhada, tá? A lima come só por dentro, por fora não. Então a truquisa tá assim, né, que a truquisa é, né? No caso, eu amolo só essa região dela aqui, ó, com a lima por dentro, por fora nada, tá? Lima por dentro e eu passo uma pedrinha que eu tenho com água. Só que toda vez que eu limo ela, tá? O corte dela fica quase assim, né? Tem que passar uma folha de papel no meio do corte. Se tá muito larga, eu venho aqui no limitador dela embaixo e eu gasto também um pouquinho o limitador pra ela sempre tá fechando por igual, tá? Não vai me colocar ela em larga a ferramenta. O Elton tá perguntando remédio ou você não se ou nenhum? Remédio? Nenhum, tá? O médico Alessandro, né? Ele tava comentando certinho pra nós, falando algumas coisas que podem ser feitas aí pra moar no cio, tá? Eu falo pra você entrar na página na Starvet, né? R e S e você vai conseguir aí que ele te ajude melhor. O Gilmar perguntou e qual a duração dos treinamentos? Acho que com relação a tempo de ficar treinando. Vai muito de animal pra animal, tá? Um potro novo, é claro que você tem os primeiros dias de domo que eu vou treinar as coisas, é na média de 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Quando eu vou treinar a nuca do meu cavalo do potro novo no chão, é 5, 10 minutos só, tá? Porque essa região dele aqui do pescoço dele fica tudo encaroçado, tudo dolorido. E aí é onde eu treino às vezes um dia sim e dois não, tá? Então quando eu quero treinar o quê? Eu quero que ele traga o bico na pari, tá? Que eu vou alongar essa região do pescoço aqui. Quando eu quero começar a trazer um pouquinho essa nuca dele, o pescoço do meu cavalo começa a encaroçar tudo aí. Ele faz até o pescocinho de garça, né? De garça, a gente fala. E o que acontece? Foi muito dolorido. Então esse é um trabalho que você faz 5, 10 minutinhos, tá bom, tá? Por isso que a gente demora muito no chão pra montar no seu animal. Porque aí depois que eu monto é 60 dias pra frente. Vamos pôr pra andar, pra andar, tá? O Everson perguntou de novo sobre o quadmilho e o mangalarga. Não sei se ele saiu, mas você já respondeu. O Vitor perguntou o mangalarga também vai bem no laço? O problema dele é que é o sangue mais quente, tá? Ele vai te dar um pouco mais de trabalho porque ele não vai ter essa paciência, né? Muitas vezes ele não vai acompanhar outro cavalo. Por quê? Porque ele não tem velocidade. É, o problema do mangalarga é que ele não tem velocidade. Mas laço da mesma maneira, trabalha da mesma maneira. Só que é o cavalo com um sangue mais, no temperamento mais quente. A hora que você começar a pegar ele mais na rédea, querer ter ele mais na mão, ele começa a pesar um pouquinho mais, tá? Pergunta do Everton, que ficou de semana passada. Burro no freio e toca a boca doendo. Tem que voltar pro Bridão? O freio é uma ferramenta... É assim, né? O Bridão tem dois... Deixa eu ver como eu vou te falar, assim. O Abridão faz duas pressões. O freio faz cinco pressões, tá? Então, começa aí. Então, quando eu ponho um freio no meu cavalo, o que que eu quero, né? Eu quero, eu tô com o meu cavalo refinado, eu quero refinar os movimentos dele, né? No cavalo tá pedindo uma ferramenta a mais. Agora, se eu ainda tô naquela fase que o meu cavalo vai ensinar a ligar o par na mão, vai ensinar a me trotar, de guiar bastante esse cavalo, vai ensinar a andar alinhado, levantar a paleta dele, é tudo Abridão, tá? Tudo Abridão. Aí, eu vou pôr um freio nele, a hora que eu quero juntar tudo isso que tá esparramado, pra ficar com a mãozinha só, que o meu cavalo já... Só de encostar a mão, né? A rédea no pescoço, meu cavalo já sai pra cá, meu cavalo já sai pra cá, tá bem guiado, a passo, a troço, tá parando bem, aí eu vou com o freio, tá? Então, se o meu cavalo tá dolorido no freio, é porque eu tô com a mão muito pesada no freio. E se eu tô na Abridão, minha mão é uma, se eu tô no freio, minha mão é outra. É uma mão mais leve, tá? Ela tem que voltar um pouquinho pra trás. Então, presta bastante atenção, se não é sua mão, às vezes tá muito pesada, mas volta pro Abridão. Machucou a boca do cavalo, é Abridão. Machucou a boca do cavalo, volta pro Abridão, deixa descansar. A melhor coisa é mesmo o animal descansar. Se eu preciso trabalhar com esse animal, Abridão, sai de pulo, tá? Vamos aí, mudando o nosso pensamento. Um abraço pro Juca Biniotto. Um abraço pro Juca Biniotto. Tá bom, pra você mandar um abraço pra Barão de Ju Paranã. Um abraço pro pessoal de Barão de Ju Paranã. É, no Rio de Janeiro. Do Rio, o pessoal do Rio, tá em peso aí, lá tem bastante cavalo de marcha, né? Tem o pessoal do Cavalos, como que é lá? Que é do Rio também, né? Ah, não. Eu não lembro agora o nome certo do pessoal lá. Tem bastante cavalo de marcha. O Elton tá perguntando se dá curso. curso? Temos curso, sim. Curso, o melhor que tá hoje é o online, né? A gente não pode se reunir, então tem um curso online aí, tá? Eu tô tentando montar um curso, mas bem completinho mesmo, do Elis, pra quem não conhece nada, até se tornar aí praticamente um profissional do cavalo, tá? A gente tá treinando. Tô tentando montar. Eu acho que até o fim do ano eu consigo montar um curso assim. A gente já tem bastante curso já online, hein? O Juca tá perguntando de onde que você é? Nossa, somos de São Carlense. Nós somos de São Carlos aqui, perto de Ribeirão Preto, de Campinas, né? É o interior de São Paulo, tá? Um abraço ao Luiz Melo que entrou aqui, ao Jefferson Santos. Ele é de Vila de Fátima, Minas Gerais. Pergunta do Luiz Melo. Ego Mangalara começou a resistir para colocar o freio articulado, travando o dente. Depois ela aceita, mesmo tendo paciência para colocar e retirar. Tá. Por que que ela tá com medo do freio, né? A pergunta é essa, não é uma resposta, é uma pergunta. Por que será que o meu cavalo tá com medo, né? Antes ele não tinha medo dessa embocadura, agora ele tem medo. Se ele tá resistindo é porque ele tem medo, tá? Porque talvez a ferramenta seja muito agressiva. O freio, ele tem cinco ação, né? Então, qual que são as ações do freio? Ele tem ação, tá? Na comissura labial, como ele tá do lado, ele tem ação no céu da boca, ele tem ação na barbeira, ele tem ação na nuca. Então, quer dizer, ó, nuca, comissura labial são duas, né? Barbeira atrás, tá? E céu da boca são cinco. Então, se eu tô acostumado com uma ferramenta que me dá só duas ação, né? As duas ação na barra e agora eu fiz uma que tem cinco ação, então, meu irmão, tem que ser cinco vezes mais leve, praticamente, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Se eu não tô muito pesado na mão, o que tá fazendo meu cavalo ter medo da embocadura? Mas é o que a gente comentou, faz costinha, vai devagarzinho, vai colocando e vai maneirando a mão pro seu animal confiar na sua mão, na sua ferramenta, tá? Mas, se eu tô perguntando, cavalos são como cachorros? Podem não ter raça definida? E, Marquinho, para pessoas, vocês dão treinamentos? Sim. Sim, para pessoas treinamentos, tá? A gente treina as pessoas para as pessoas treinarem os cavalos, tá? Deus pagará. A gente fala assim, sabe como a gente chama o cavalo que é? Não tem o cachorro tomba-lata? O cavalo é tatu com cobra, tá? Então, quando é uma raça, assim, que é muita mistura e que você não sabe falar o que é, ou a gente, na gíria nossa, a gente brinca, né? É o tatu com cobra, mas são os melhores cavalos professores. O que é um cavalo professor? É aquele cavalo que não é nervoso, tá? É aquele cavalo que é calmo, aquele cavalo que é difícil estudar com alguma coisa, aquele cavalo que vai em um passeio, você põe uma provinha, vai fazer a provinha, vai fazer tudo, mas é de top, né? De linha. Mas sempre vai estar na linha do meio, tá? O cavalo, tatu com cobra que a gente brinca aqui. Mas a gente vê muito tatu com cobra, eu tenho saudades dele, né? Mas calma, se o moleque era, né? O moleque, o moleque, o moleque, o moleque, o pin, eu passei muito o cavalo, pra gente ter algumas coisas, umas linhagens melhores, hoje, mais apuradas, a gente busca aqui muito o quê? O nosso foco mais prova só de ranchorte que qualquer cavalo faz, não é velocidade, mas sim técnica. Então, a gente buscou muito cavalos de andamento pra nós. A gente fala que ele chora mulato, que a gente monta e quanto mais quer andar, mais quer andar, tá? Ah, porque colocou, eu já tive muito... Calma aí, isso aí. Ah, já tive muitos cavalos, né? Muito cavalo assim, amarro demais. É? É, são os mais mansinhos. Pergunta do... Eu vi um monte de pergunta aqui no YouTube, não sei nem qual é o que tá. Do Nelson. O outro tem umas manchas brancas dentro da orelha. Isso tem cura? Atrapalha alguma coisa? Essas manchas brancas é uma caspa, tá? Atrapalhar, atrapalhar assim, agora não, tá? Mas tem um tratamento que faz, que é... Depois eu vou fazer diferente. Essa pergunta você manda pra mim no ensino, que aí eu vou te explicar melhor como que você faz e a gente pede o auxílio do nosso amigo veterinário, tá? Vamos fazer diferente. Eu não vou nem responder aqui. Manda um mensagem que é pra mim não esquecer. O Elton tá falando quando tiver curso é pra avisar que ele quer fazer. Opa, tá no programando. Então, a gente já tá... O que eu tô fazendo, tá? Eu tô com uma lista aqui com o contato de quem quer o treinamento, tá? A gente chama, a gente fala tudo, a gente fala treinamento, tá? Então, se você tem interesse, quem tá aí que tem interesse em treinamento, é só deixar o contato que é assim que a gente tiver uma turma. Mais ou menos, a gente já fala uma turma. A gente envia como funciona, como que é e a gente explica tudo, tá? Então, deixa o contato aí. Um abraço ao Magno, que é aluno agora dessa turma aí. Um forte abraço. Boa noite, Magno. Chegando. Pergunta... Mandar um abraço pro Leandro Nogueira também. Um abraço pro Leandro Nogueira. E ao José Luiz Lopes. José Luiz Lopes, ao Gilmar Moura aí. Bombeiro, tô pegando todo esse curso presencial, tem direito a estadia, ou tem três cocheiras aqui que dá. Eu tô com um problema, assim, de estadias, né? A gente tá a... acho que 14 quilômetros do hotel mais perto, tá? Então, geralmente o pessoal vem de ônibus, que fica mais em conta, ou vem de avião, até... Ribeirão Preto, né? Ou Campinas, ali é... Pocos, né? Que é pra gente de Campinas. E depois eles pegam um ônibus e vem até aqui, nós, né? Ribeirão aqui é 100 quilômetros, tá? E aí a gente faz o manejo, sim. Aluga o hotel lá pra ficar e pega... Depende de tanto de pessoa, a gente vai buscar e depende de tanto de pessoa, a gente encomenda uma van, né? Pra levar e trazer. Mas é tudo coisa de conversar, tá? Porque aqui, infelizmente, aqui é só colchão pro chão, mesmo. É aqui no chão na sala, aqui na frente da lareira. Hoje é gostoso pra ficar na frente da lareira, né? O Gerardo mandou o telefone, mas faltou o DDD. Ah, é, sem DDD, a gente não faz nada, hein? Lembrado que é DDD. Pergunta do Paulo Roberto. Ele tá querendo comprar um cavalo para curtir o final de semana pra ele e a esposa. Qual é o melhor? É só pra passeio, não para lida. Vou mandar um abraço pro Ézio. Um abraço ao Ézio. Então, vamos lá. Como que chama o... Paulo. Paulo, eu começo a sua resposta com uma pergunta, tá? Pro seu cavalo não virar 400 quilos de problema no cabo de um cabresto, você tem onde colocar, né? Porque a gente precisa de uma estrutura, tá? Você precisa pensar o quê, ó? O cavalo não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Se sou eu que vou cuidar desse cavalo, eu tenho que ter a ciência de que acabou pra mim fim de semana, acabou a viagem. Então, eu tenho que ter alguém que vai me ajudar nessa parte pra eu poder estar viajando, curtindo meus fins de semana. Então, se eu tenho um sítio pra colocar, tem um lugar que vai tratar, que vai ficar legal, ideal, pode comprar, tá? Se eu sou um iniciante, eu procuro... A única coisa que eu procuro é um cavalo aí de oito anos pra cima, tá? Que eu tinha um disco, não um cavalo mais novo, porque um cavalo de oito anos já é um cavalo de experiência, tá bom? Então, um cavalo de oito anos, um cavalo macio, não precisa ser um de andamento, tá? Mas um cavalo confortável que você vai andar e a passo, ele vai ser confortável, tá bom? E um cavalo do porte do meio. Eu não te recomendo cavalo alto, grandão. Por quê? Porque são cavalos que, pra quem não tem habilidade, não tem prática, fica desconfortável. Pra montar, muitas vezes, você começa a sentir dor nas pernas. Ao montar e desmontar, aí você acaba desanimando do cavalo, tá? Então, é alguns critérios que eu tenho comigo. O que eu analiso pra mim poder, tá? Se eu estivesse iniciando no cavalo hoje, com todos os que eu tenho pra trás de bagagem. A minha mula tem um metro e sessenta de serrinha. É um desconforto muito grande pra montar, por isso que hoje eu procuro animais no meio, tá bom? E macio de andar, porque eu vou fazer só andamento, tá? Então, eu não procuro um puro mandra larga, não vou procurar um puro corde milho, vou procurar um cavalo meio mestiço, tá bom? Mais mano. Mais mano, sempre a gente vai estar olhando. Mancidão, falar diretamente, já falava mais calmo. Pergunta do Yuri. Ele tem um buro. Eu preciso fazer, né, uns vídeos bons de cabriciamento. A gente é do cabriciamento aqui, tá meio parado pros cabecearem de novo, tá? Mas é o que eu acabei de falar. se eu brigar com o meu animal, ele vai brigar comigo. Se eu for manso com o meu animal, ele vai ser manso comigo. Mas de que maneira? Se eu pôr a pressão no cabo do cabristo e segurar e deixar, ele vem pra frente e mostrar pra ele que quando ele vem pra frente ele ganha um alívio, ele vai começar a ficar levo. Se toda vez que eu puxar, ele vem pra frente e eu continuar puxando, ele pega um carro, um acordo, bate no chão, faz alguns gestos pra trás, ele deu um passo, a pessoa lá atrás para e eu bambei o cabo. deu dois passos, a pessoa lá atrás para e eu bambei o cabo. Então, vocês trabalham junto. Põe um pouco de pressão e tira, põe um pouco de pressão e tira que a pobre ele tá caminhando atrás de você e ensina ele a seguir sua mão. Vai pra direita, vai pra esquerda, pro cavalo ficar embaixo da sua mão, que tá gostoso o cavalo, tá? É o... Wellington, que... Como chama o rapaz que ele tá deixando o telefone? O Wellington. Ah, que ele deixou, eu acho que o DVD também. Não, ele não tinha deixado ele. Mandar um abraço pro Gil tá assistindo você. Aham, abraço pro Gil. Ô Gil, eu preciso conversar com você. A Melina, pedi pra você falar com vocês faz tempo pra fazer uma música pra nós, um fundo musical, até agora, tô esperando. Esqueci. Eu esqueci. Eu já ganhei o saco seu pra vocês aí, do violão. Nem que eu comi no almoço. É... Cadê? Já perdi aqui, tá vendo? ele ficou falando na minha cabeça. Jefferson. Ele tem um cavalo que passa ele na pista de Tim Penny. Quando vai sair, ele quer sair correndo. O que ele pode fazer? Tá. Você corre Tim Penny com esse cavalo. Toda vez que ele entra na pista, ele quer correr. Por que que o meu cavalo quer correr toda vez que entra na pista? Porque é o que eu ensinei ele a fazer. Eu ensinei que ele tem que entrar ali, correr a milhão, achar o boi e tirar o boi. Não é isso? Agora, se eu não entrar na pista uma hora com o boi, acalmar esse cavalo, guiar bastante esse cavalo, pôr esse cavalo pra trás, é o natural dele, tá certo? Ele só entra lá pra trabalhar, só entra lá pra correr atrás do boi. Então, eu preciso começar a entrar em pista com outra mentalidade, não mentalidade só de campeonato, mas com a mentalidade de fazer meu cavalo curtir o momento, meu cavalo trabalhar ali dentro com outro foco, não só com aquele foco de pista, é entrar pra competir, entrar pra competir não, entrar aqui dentro pra trabalhar. então agora hoje nós só vamos guiar um boi, devagar, passo a passo, trote, recuar bastante esse animal, trazer esse animal na sua mão, que ele tá fora da sua mão, tá? Ó, o Instagram vai encerrar, você vai, tem mais uma par de perguntas, vai responder mais um pouco? Mais um pouquinho, então o pessoal que tá no Instagram, a gente vai encerrar e já voltar, tá? Dois minutinhos aí que a gente já volta, vocês voltam com nós aí, tá? Então, vamos guardar, tá? A água parece que, eu peguei água no filtro, mas parece que peguei na geladeira, que é tão gelado que tá. Se hoje tá gelado uma hora dessa, eu não quero nem ver amanhã cedo pra tirar a cabeça fora do cobertor, né? Como que vai tá? Nada bem, não tem que ser de casa. Ó, o momento que matou, ele tá aproveitando, ele quer saber, falando em altura, até qual idade uma moa pode crescer. Tá, todo animal, deixa eu só botar aqui pra eu não esquecer. O que você tá marcando? Eu já marquei o telefone. Então, tá bom. O que que acontece? Todo animal cresce, eu vou, posso estar tomando um pouco de besteira na proporção, tá? Que eu não me lembro muito bem. Mas o animal vai crescer, se não me for a memória, acho que é de 70%, 80% até 2 anos, tá? Ele cresce. E depois, esses 20% que volta, ele cresce até 5 anos, tá bom? Então, isso é a idade, até 5 anos, esse animal tá crescendo. Ele dá uma desenvolvida, principalmente o moar, quando você começa a domar, ele trabalhar, ele dá uma boa desenvolvida, ele cresce um pouco mais, ele encorpa, né? Ele abre o peito, a gente fala, ele enche a anca, tá? Por quê? Porque a gente começa a trabalhar toda a musculatura dele, arquear ele, né? Então, ele começa a se alongar, ele começa a crescer mais, um pouco, ele começa a se abrir, né? A se formar mais um animal. Tá? E ele vai até os 5 anos, assim. Então, mas é claro, quanto mais velho, ele vai ficando menor, vai ser a proporção dele crescer, tá? O ministro voltou? Voltou. Tá. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Eu tô sentando em cima da pênada, que tá de lado, Fernando Boy. Cala, cala que eu tô procurando. Wellington, você acha que um cavalo que não é de raça, aprende a espinar? Todo cavalo tem que espinar, tá? Não é assim, aprende a espinar. Todo cavalo tem que espinar. Espinar, o que que é? É um giro, né? De 360 graus, o cavalo apoia no pé e trabalha, ele gira a mão, tá? É claro que um cavalo com a ordemilha tem mais facilidade do que uma galárea fazer isso, tá? É claro que todo cavalo vai espinar, mas não na velocidade, ele vai espinar devagar, vai parar, sentar, põe no pé e virar. Põe no pé e virar. Todo cavalo tem que fazer isso, todo morro tem que fazer isso, só que pra ele conseguir fazer isso, ele tem que estar todo trabalhado, ele tem que estar com a caixa de costela solta, ele tem que estar com o movimento nas mãos, na mão, cruzando bastante essa mão, por isso que a primeira coisa que a gente ensina o pôter a fazer é cruzar as mãos, por isso que eu tô toda hora que vocês viram falando, você vem cruzar naquela frente, põe esse cavalo pra cruzar a mão, você vê, a gente vai ver que tudo que a gente fala de problema é caixa de costela, é paleta, paleta pesada, é caixa de costela, vamos pôr esse cavalo pra frente, vamos fazer esse cavalo movimentar cruzando essa mão, principalmente o moar, o moar dá pra nós a costela pra bater, entorpe o pescoço e vaza de lado, tá, então eu tenho que trazer essa costela desse moar, essa caixa de costela dele, eu tenho que fazer e entrar com essas mãos, trabalhar essas mãos, principalmente o moar, todo animal espina, tá. Pergunta do Ju, que ele tá com uma égua lá prestes a parir, mas não está mojando, é normal? Porque ele já acompanhou outras e todas mojaram. Vai, ela vai mojar, às vezes a égua moja aí, coisa de 15 dias, enche o ubre de um tanto e cria, tem outros que começam 40 dias antes a mojar, encher o ubre e criar, tá, é muito de animal pra animal, tá bom? Não se preocupa não, se ela realmente tá prenhada, a barriga tá descendo, ela vai mojar sim. Aquela pergunta do Jefferson, do Tim Penny, ele quer correr quando ele tá saindo da pista. Ah, então aí você tem que fazer o contrário, é você não sair da pista, por isso que a gente fala, né, volta, se você tem a possibilidade, é claro, no treino, volta na pista e guia bastante seu cavalo. O que que é guiar o cavalo? Eu tô indo aqui, né, e eu jogo o cavalo pra dentro do círculo, eu faço um quadrado, tá, então eu vou no quadrado, no meio do caminho, eu vejo que o cavalo quer sair da minha mão, eu fecho o quadrado, eu corto o quadrado no meio, como se fosse um círculo, no caso, eu corto no meio e continuo, que se é de novo, eu corto no meio e sigo, que se é de novo, eu vou cortando sempre no meio do meu cavalo, tá, o que que é cortar no meio? Tô com tanta preguiça que eu não vou nem levantar, eu tô com o meu cavalo aqui, então eu fiz um quadrado, tá, aí o que que é guiar? Eu tô vindo com ele, deixa eu mudar, eu tô vindo com ele aqui, então eu vou fazer isso aqui, ele quis sair da minha mão, quis sair correndo, eu corto o quadrado, e vou de novo, chegou aqui, ele quis sair correndo, eu corto o quadrado de novo, tá, quis sair correndo, eu corto o quadrado de novo, quis sair correndo, eu corto o quadrado de novo, e eu vou até a hora que ele tá guiando ele andando no quadrado, na minha mão, que ele não quer sair correndo, ele não quer nada, ele tá andando na minha mão, realmente, tudo que eu tomo pra cá, levei ele, levei. Sempre trago um pouquinho o olho, né? Eu tenho que ver o olho do meu cavalo do lado esquerdo e fechar a regra de fora. Guiar meu cavalo bastante, guiar meu cavalo bastante. Pra quê? Pra ele vir pra minha mão, tá? É a ferramenta mais certa que tem pra te ajudar aí, mais simples até. Peraí. Não, o negócio saiu. O Paulo lá, que ele perguntou dos cavalos, ele é de Campo Grande, no Mato Grosso. E tá perguntando, então, qual é a diferença do cavalo e da mula? Bastante. É assim, tá? No andamento, não é tanto assim, né? A diferença é que o moar é mais lento do que um cavalo, tá? O moar aguenta muito mais que o cavalo, por quê? O cavalo, se tiver uma subida, eu tocar meu cavalo, meu cavalo vai subir correndo, vai até, ele vai até explodir o pulmão, dele não conseguir respirar. O moar, não. O moar eu posso tocar, tocar, tocar ele, que ele vai sempre da mesma toada. Ele não vai se apertar. Tem alguns que sobe passo a passo, tem outros que sobe troteando, tá? Vai descer da mesma toada. O moar não se aperta, tá? É uma das coisas. O moar tem um instinto de preservação muito maior, né? Então, ele se preserva muito. Então, ele não cansa. Ele sempre, primeiro, tipo, desconfia pra depois confiar, pra depois acreditar na sua mão. E ele é muito inteligente. Então, ele sabe, se você deixar ele te dominar uma vez, ele sempre vai se dominar pro mesmo lado. O cavalo já não. O cavalo, você tira muito fácil esse pensamento dele, né? Por isso que a gente fala que o moar é muito teimoso. Não é que ele é teimoso. Se eu deixei uma porta aberta e mostrei, e ele aprendeu, e ele viu que naquela porta ele escapa da minha mão, ele vai sempre tentar escapar naquela porta, tá? O cavalo não escapou uma vez, duas vezes, eu já trago na terceira e ele já entendeu e ficou ali, tá? Ele já não tenta mais escapar. O moar já não tenta mais tentar escapar. Isso é uma das diferenças muito grandes pro moar de um cavalo, tá? E fora o aspecto, né? A morfologia deles, que são bem diferentes. Pergunta do Paulo. Você até já falou sobre isso, mas acho que ele entrou agora. O Paulo Andrade. Você usa freio levantador em moar? Em qual ocasião? O que você recomenda? Freio levantador. Freio levantador. Não, tá aqui. Freio levantador. Eu conheço abridão, levantador, levantador de corrente, freio levantador. Pode ser de pé, freio de perna. Pode ser... Tô tentando imaginar qual freio você deve estar falando, mas vamos lá, tá? No moar... Especificar freio levantador. Não, ele comentou no moar, é isso? Não. É. Tá. O moar, se for um potro novo, vai usar um abridão, vai ser quebrado, vai ser flexionado no abridão espinha de peixe, tá? Depois vai pro abridão reto, abridão de coisa e tal, na minha vida dele, vamos por assim. Se eu tiver um moar que já é trabalhado aí, já pegou algumas manias, ele vai ser quebrado três dias no levantador de corrente, depois vai dois dias por espinha de peixe e depois vai pro abridão normal. Aí eu posso pôr um freio de acordo com o que eu vou precisando, pode ser um freio de água choca, coisa e tal, tá? Mas não é... Eu tenho que ter muito em mente o quê? Não é o freio que põe a cabeça do cavalo, não é o freio que segura o cavalo, não é o freio que leva, né, o moar. O que que faz o cavalo se movimentar bastante e o cavalo tá na minha mão? Caixa de costela macia, paleta ágil, tá? Levantando a mão do chão. Quando eu começo a soltar o corpo do meu cavalo, automaticamente ele já acha um ponto de equilíbrio da cabeça dele e fica a cabeça baixa, tá? Aí flexiona um pouquinho em falta da nuca, ele traz a nuca, tá? Pra cá, pro abridão. O abridão levantador, tá? Eu não vou brigar com o meu moar, vou pôr levantador no meu moar pra baixar a cabeça se o problema dele não tá na nuca dele, não tá na cabeça, o problema dele tá no corpo dele, na caixa de costela, tá dura, na paleta travada. Você pode ver que você já tá puxando o seu moar pra cá, ele dá o pescoço, mas ele estufa a paleta pra fora, a costela, ele deixa a costela. Vamos trabalhar essa caixa de costela pra entrar pra dentro, tá? Enquanto nós não entender pra que que serve a caixa de costela, nós vamos imaginar que o cavalo tá sempre construindo a cabeça dele, não. Vamos construir esse cavalo passo a passo, né? Vamos soltar a costela dele, tá? Por isso que a gente, antigamente eu quebrava muito, flexionava muito o moar pra baixo e dentro de redondela de pista. Hoje não. Hoje eu só quebro o moar pra cima, flexiono o moar pra cima pra soltar a nuca dele pra frente. Toda vez que eu erguei a mão eu quero que a cabeça do meu bulbo e a minha mula sobe pra cima. Por isso que a gente usa levantador bastante, tá? E lugar pequeno. Pra quê? Pra mim não deixar ela escapar da minha perna, tá? Pergunta do Gilmar. A potra está com água que é aparentemente fungos. O que fazer? Chamaram a veterinária. Tá, eu não entendi. A potra está com fungo? É, ele acha que aparentemente é fungo. Precisa saber aonde, né? Tá, é uma pergunta mais técnica, tá? Mas geralmente o braqueado dá fungo. Uma época dessa eu acho que não era pra estar dando fungo, né? Não sei, na nossa região é isso, tá? É, o braqueado dá muito fungo no cavalo, tá? Então eu consideraria a primeira coisa é você mudar ele de piquete aí e esse outro tipo de alimentação pra ele e buscar sempre o médico veterinário que poderia estar falando certo. Pra gente não ter nenhuma foto, nada, não dá pra nem tentar te ajudar, tá? O Anderson está perguntando se pode mandar um vídeo pra você analisar. Pode. Deixa os dados aí, a gente manda aí, você manda pelo zap, né? Vai, vai mandar no mecê. Ah, então tá bom. É, pergunta do Wanderson, ele tem uma égua que não atende no bridão, principalmente quando está aquecida. Ele colocou um freio e melhorou muito. Como faço pra melhorar ela no bridão? Não é a primeira vez? Então, é assim, né? É, a bridão é uma ferramenta de correção, tá? É uma ferramenta de refinamento, tá bom? Então, é, eu percebo assim, quando você fala assim, eu tenho um entendimento pra mim, que seu animal pode estar mole na frente, de pescoço, um pouquinho de nunca, mas provavelmente ele está com a paleta dura e caixa de costela dura, tá? Então, na hora que eu guio meu cavalo pra esquerda ou pra direita, vai o pescoço, vai a cabeça dele, o pescoço, mas o corpo dele demora pra ir. Eu acredito que já está acontecendo isso com você, tá? Então, é perna na caixa de costela. É o quê? É guiar o cavalo, é o que eu estava falando aqui atrás, né? Vou, joguei, levei a rédea, ponta do focinho pra dentro, a rédea de fora, o cavalo não foi, entra a perna e põe a caixa de costela, e guio de novo, entra a perna e põe a caixa de costela, e guio de novo, tá? É guiar o cavalo que você está precisando, o cavalo cruza a mão, eu quero que o seu cavalo está indo aqui, a hora que eu bater a mão na rédea, ele cruza a mão, então, de abridão, de freio, ele vai ser praticamente a mesma coisa, tá? E o cavalo, quando o cavalo não passa no trote, que é mais fácil pra gente guiar ele, ele não estiver guiando cruzando as mãos, rapaz, pra frente vai cada vez mais piorar o seu trabalho, volta, e dá uma olhada se não é isso que você está errando, o seu cavalo, a hora que você leva a rédea, se o seu cavalo não está deixando a paleta cair, né? está deixando a paleta pra trás, a costela, e aí você põe perna e faz ele levar essa mão, põe perna e faz ele levar essa mão, você vai ver que vai começar a mudar, né, o seu cavalo aí bastante, tá? A última, do Nelson, todo dia ele anda com o potro, aí ele chega e dá um banho, só que agora ele anda só à tarde, está muito frio, tem algum problema por causa do frio? Tem, não dá banho no seu cavalo, mas se for aqui, tipo, hoje pra amanhã, você dá hipotermia no seu cavalo, o que a gente faz numa época fria dessa? Esse cavalo provavelmente vai estar até arrepiado, 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 não sei nem como que fala, né? O português é bonito. Só lava por dentro das coxas, tá? Então eu andei muito na terra, pegou terra, está esfolando ali, então eu só lavo ali a região das coxas dele por dentro, só ali, jogo uma água por baixo dele e tá bom. Passa uma raspadeira por cima, deixa ele bem levinho, bem fininho de raspadeira e tá bom, não joga água nessa época, tá? Tenta aí 40 dias, 50 dias, esse animal vai estar aí sem banho, mas isso não vai atrapalhar nada na vida dele, tá? Não vai matar ele de frio, coitado. É, não vai matar ele de frio, realmente, porque aqui, não sei se aí na região de vocês tá pergando, nossa, a varelinha tá acesa ali, desmaiou e deixou a varelinha acesa. Já dormiu. O José Luiz, você falou que também quer fazer um curso, que pode ser aqui no rancho. Deixa eu passar algo. Só passar a experiência do corona, a gente vai programar, sim, pra fazer, vem pra cá, a gente fazer uns dias de campo gostoso aqui, né? O que que a gente tava comentando muito esses dias, né? A gente tá até amanhã terminando um treinamento aí, se Deus quiser. a vantagem às vezes, né? Da gente conseguir tá sempre acompanhando qual que é. Se você vem e faz um curso aqui, explicar um pouquinho a diferença de um curso presencial e de um curso online, tá? Você vem e faz um curso aqui comigo, então vai ser, vamos pôr cinco dias de treinamento. Legal, acabou os cinco dias, você vai embora pra sua casa, se tiver alguma dúvida, você vai me procurar e a gente vai tentar ajudar, tá? Quando o treinamento é online, você tem esse treinamento que você vai assistir uma vez por um ano. Então você tem um ano, 365 dias pra estar vendo, revendo e assistindo esse filme, tá? Esses vídeos, né? E tirando a sua dúvida. Então eu tô com um problema aqui, vou voltar lá, vou ver quando que eu tô errando, vou acertar coisa e tal. E você tem, mesmo jeito que você tem um ano pra assistir os vídeos, você tem um ano pra tirar sua dúvida comigo. Então você posta vídeo, a gente faz conferência, a gente faz vídeo aula, a gente sempre tá tirando dúvida, tá esclarecendo, eu não tô conseguindo isso, o que será que é? Tá fazendo vídeo, já me manda, a gente já tira dúvida. Então o curso online você tem uma estrutura um pouco mais longa do que um curso presencial que é mais aqueles dias. Mas a portão tá aberta, quando quiser vir aí a gente combina, tá? Vai deixando o telefone que a gente vai pondo na lista aí e a gente vai conversando, tá? Não tem erro. Tinha uma mensagem logo no começo, eu esqueci de falar, do Adenir, ele queria como fazer o abacaxi no rabo da mula. Tem um vídeo, a gente reposta ele nessa semana. É, eu vou até repostar, né? Como fazer o abacaxi no rabo do moar, tá? Eu não gosto muito de fazer porque dá um trabalho, tá? Mas é, eu tenho um vídeo que eu fiz que eu gravei bem simples, assim, de entender, de fazer, né? E eu vou repostar ele essa semana, eu vou pôr ele de novo aí pra ficar mais fácil pra vocês conseguiram ver e entender, tá? E fazer aí. O bobeiro tá falando pra você avisar com antecedência que ele vai pedir férias, ele quer fazer presencial, ele dorme na cocheira não. Não, vem pra cá, vem com nós aqui, comer uma comida no fogãozinho de lenha aqui. Vamos chavecar, patroa, fazer uma comida boa, nada. A gente tem o Matheus Duarte, não sei se ele tá acompanhando ou não, ele vem aqui com nós pra cozinhar pra nós, dá uma mão pra cozinhar que é fora de sério. Um abraço pro Nil. Um abraço pro Nil. E a última, o Paulo tá perguntando se você recomenda a rede aberta ou fechada no moar? Rede fechada pra passeio, pra andar. Rede aberta, por que que eu uso muito rede aberta, tá? Eu uso rede aberta na doma, pra mim bater nas laterais do meu cavalo e meu cavalo ir pra frente, tá? Ele me auxilia nessa hora, a rede aberta, tá? Depois que meu cavalo tá solto, já tá bem guiado, já tá bem na minha mão, aí eu ponho uma rede fechada e vou embora de rede fechada, tá? Me dá um conforto maior, principalmente moar. Ó. Ó, tem uma sensação. Acho que é canseira que eu sono. Aí o Gerardo falou que só uma rede já tá bom. E a Flávia tá perguntando de qual região que a gente é e se dá e se dá dá curso aqui. É, peraí, antes de responder, eu ia falar do Júlio. Ele falou que ele fica impressionado como você é tão novo e com tanta experiência. Qual o segredo? Boneta escondendo os cabelos brancos. Atrás. Eu não posso deixar tudo bem. Eu falei assim, não, você tem que ficar barbudo, né? Como que será que eu fico com o meu rosto barbudo? Comecei a deixar, comecei a encher de barba branca. Rapaz. Ó, eu sou tão novo com o tamanho das entradas. Acho que é de tantos a boné de pequeno, né? Aí eu vou no cabeleireiro e falo, eu quero um desconto porque metade do cabelo já não tem, né? É só a carinha, mas já tá entrando na casa dos entes. Eu tô quase entrando na casa dos quarenta, tá? Esse ano ainda não entra o ano que vem. Esse ano eu faço trinta e nove o mês que vem, tá? Como a minha paixão sempre foi cavalo, faz vinte anos, no mínimo, que eu sei que eu estudo cavalo todo dia, tá? Então, estudar cavalo não é só abrir um livro e olhar, mas é participar da vida do cavalo, é poder sentar, ficar sentado olhando o cavalo, né? Aprendendo com ele, tá? Isso que é muito legal pra mim. É, todo mundo tá com interesse no curso, tanto online como presencial. Deixa em contato. Vai deixar em contato que é mais fácil, aí a gente tem uma noção de uma firma legal, a gente faz, né? Esperar passar isso. Presencial é o negócio do corona que a gente tá esperando um pouquinho, por causa da segurança de todo mundo, tanto pra viajar, como pra gente poder ter um contato legal, poder trocar ideias, né? E infelizmente a gente tá tendo uns par de casos. É, infelizmente que a nossa região agora tá com, acho que nossa cidade sem casos, né? Não é isso que você viu? Mais ou menos. Não sei, a gente tá com 100 casos aqui, a gente tá dando distrito, a gente tá fora da cidade, né? É um andar muito gostoso aqui, né? A gente vai uma firma legal, a gente aluga uma casa aqui na vila. É, o Bambuco tá falando que as patroas tão com sono. O que fazer? Eu quero dormir. Antes que meu neném acorda de novo. Ó, aí ficou, acho que mais uma ou duas perguntas, então fica pra quinta. Isso vai ser amanhã mesmo? Amanhã vai ser o maior problema da nossa tropa. Quem quiser saber qual que é o maior problema que a gente tem com as tropas, nossa, vem pra live amanhã, tá? Vai ser bem interessante, bem legal. A hora que a gente fala parece ser simples o problema, mas não é, tá? O animal já nasce com esse problema e vai ser a vida inteira esse problema se a gente não souber trabalhar bem esse problema do nosso animal, tá bom? O Juca tá falando que você é o nosso Monte Robert. Quem dera ter todo esse talento, né? Bora, quem sabe, pra não tirar cabelo branco, ele tá com 70 e... acho que 72, se não me engano, é o Monte Robert, tá? Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe quem é o Monte Robert, é o encantador de cavalo, né? Dos Estados Unidos, ele que trabalha muito na linha horsemanship, né? Que a gente fala, tá? Mas eu falo, o que que é a gente... É entender o cavalo, quando a gente entende o cavalo, quando a gente para pra ver o cavalo, quando a gente fala é ler o cavalo, o cavalo sempre tá falando pra nós, tá? E quando a gente para pra ver, pra entender o cavalo, fica gostoso, porque a gente começa a falar a mesma sintonia, tá? Isso que é bom, que é produtivo pra nós. Acho que era isso, né? Que a gente ia falar hoje, não tem uma hora e gente falando. O que ficou agora fica pra quinta. É perguntas e respostas. Isso, quinta-feira é perguntas e respostas, tá? Amanhã é o maior problema que a gente tem na troca nossa hoje, tá? Sexta-feira a gente vai estar com o Felipe da Doma Livre, tá? Um domador lá do Sul, ele tem um programa muito legal, né? Ele trabalha no sistema de Doma Livre, toma bem no campo, bem à vontade, né? Trabalha bem no natural do cavalo, com resultados, é claro, um pouco mais lento, mas dá bastante resultado. E ele é bastante especialista em traumas de cavalo. Então, ele deu pra nós essa honra de estar dividindo tela comigo. Vai ser na sexta-feira, às 20 horas. Então, nós vamos estar lá a descobrir como que é a história dele aí. Vamos estar trocando bastante ideia sobre Doma, tá? Então, quem quiser ir. É um bom convite aí, bem legal. Vai ser a nossa live de sexta-feira também, tá? O bombeiro tá falando pra você ensinar ele como é, porque ele te ensina a apagar fogo nas pastagens. Ai, já tivemos que apagar uma vez, Deus me livre. Rapaz, fogo na pastagem eu acho que até é fácil. Agora, fogo no bambu, a coisa é cheia, hein? Nossa senhora. Uma vez pegou fogo no bambu, cara, ele dá os estralos, assim, não tem como você apagar aquele trem lá no horto, lá. E pega fogo, hein? Mas aqui nós já estamos apagando fogo agora com, embora a gente não tenha mais esse problema, mas é com um soprador naquele dia, você vai soprando o ponto e apaga rapidinho. Eu chamo a polícia se alguém tacar fogo aqui. É, a patrola eu chamo a polícia rapidinho se alguém tacar fogo aqui. Ela já começa a xingar aqui na porta de casa, já dá até medo. Chega, então. Chega. O Lindomar Reis tá colocando aqui, né? Boa noite. Aprendi muito com você. Sou Lindomar Cruzinho do Oeste. Ah, legal. Bom, gostoso, a gente bate papo, a gente vê que tá conseguindo ajudar vocês aí, né? É esse o objetivo sempre nosso, tentar passar o conhecimento ao próximo, tá? Então, um forte abraço pra todo mundo, uma boa noite. Obrigado pela paciência de escutar a gente ficar falando aqui uma hora e vinte aí já, tá? E espero vocês amanhã de novo aí. Até amanhã, gente. Forte abraço. Essa cadeira tá reagindo hoje, né? É, essa é a ideia.